E alguns recados é o seguinte, porque pra mim o mais importante é o público, e eu não digo nem o público que vem, mas o público que volta. Porque o público que vem, às vezes, vem porque ganhou ingresso na rádio, ah, esses, puta que pariu. Tem um ódio de sorteio de ingresso em rádio, mas me dá um puta que pariu. Mas tudo bem, tem muita gente que veio aqui porque foi, sei lá, caiu aqui dentro, ou então conheceu alguém no Tinder e antes de mostrar o pau, falou, não, vou levar no teatro que... Aí parece que eu sou, né? Enquanto tá assistindo, já tira... Então, e como eu quero que vocês voltem, eu tenho alguns recados. Primeiro, eu tenho ali um pouquinho de suco de uva, de vez em quando eu preciso parar o show pra beber. Por quê? Porque eu emagreci, e como é que você se emagrece? Crossfit, cortando glúteo, essas coisas. Mentira. Remédios, drogas e... Remédios tais que a Anvisa não conhece. E tem tudo dentro desse, butramina, fepeporex, jazepam, A.S. infantil, soda cáustica pra transformar gordura em sabão, ela vai ser escorregando pelo cu. E tem uns três tipos de diurético e deixa a minha boca muito seca, então, de vez em quando, eu preciso beber. O músico, ele não precisa nem falar isso, porque ele deixa a banda tocando, ele vai pro canto e bebe um pouco d'água. Agora, eu não posso fazer isso na frente... Então, é isso. O segundo recado é assim, a gente vem planejando esse show há um tempo, a gente queria fazer um show foda, e eu falei, eu não vou fazer um show com palavrão. Não precisa de palavrão pra fazer humor. Eu sou melhor que isso. Mas não consegui. Então, eu vou... É do começo ao final do show. Assim, é se você não gosta de palavrão, já pode ir embora agora, porque agora a gente não devolve ingressos, não. Tá? Porque, assim, o problema do palavrão é quando pega a pessoa de surpresa. Você solta um cu na cara da pessoa do nada. Tem muita senhora que fala assim, Odete, esse é Dilma. Disse... E são as que mais dão rabo em casa. E aqui fica fazendo essa palhaçada. Então, eu vou falar cu, buceta, caralho. Nada que vocês não tenham visto, lambido ou cheirado. Então, fiquem... Normal. Até porque não tem criança aqui, né? Quem seria o pai irresponsável que ia trazer criança pro show de humor do cara que imita Dilma? Não tem, né? Se estiver também enfiando o cu que eu não vou mudar o show por causa de você, não. Tá bom? Não mais, eu quero que vocês riam, divirtam-se. Não entendeu a piada? Ria. Porque, senão, a pessoa do seu lado vai achar que você é um imbecil. Entendeu a piada e viu que ela é, de fato, sem graça? Ria mais alto. Pra que a pessoa do seu lado pense que ela quer o imbecil. Eu falo... Eu venho de uma cidade do interior de Minas chamada Guarani. Guarani tem nove mil habitantes. E o povo acha muito bonito eu falar de Guarani, que fala assim, nossa, como ele tem orgulho da terra dele. Nem que bonito, nem não. Eu falo isso na esperança de ter algum Guaraniense na plateia e esfregar dinheiro e riqueza na cara desse filho da puta. Porque o mineiro não gosta de mineiro. A gente gosta do mineiro das outras cidades. Agora, o mineiro da nossa cidade a gente não gosta. Se você chegar em Guarani e falar assim, Gustavo Mendes é daqui, né? Ele vai assim, né? A gente que escolhe, né? Ele está fazendo muito sucesso, né? Vamos ver até quando. Filhos da puta. A gente era muito pobre, né? A gente era muito pobre. Quer dizer, a gente não. Meu pai era pobre, a gente só sofreu as consequências. A gente morava naquelas casinhas que é tudo igual do Minha Casa Minha Vida, que a Dilma chama de Minha Não Sua! Por fora parece casa, mas por dentro é uma coisa só, não tem divisória. É sala, cozinha, quarto, tudo no mesmo lugar. E é só isso. Banheiro é coletivo para o bairro. Ficava no Matagal, cada família tinha a sua árvore de cagar. Era até uma coisa sustentável porque você produziu o seu próprio adubo. A gente chamava aquela região de Adubai. Olha que bacana. E é verdade. E assim, apesar da gente ser muito pobre, eu me recordo com tanta felicidade porque a minha mãe sempre fez questão de manter a família unida de passar as tradições da família, a tradição da família do pobre de empurrar uma conta de água, de não pagar um avão, as festas, as festas joaninas. Agora a situação de vida melhorou, mas eu ralei, eu fiz muito show de boteco, show de bar. Putão saco. que as pessoas estão cagando para você. Estão lá para beber, para foder, não estão nem olhando para você. Só que eu aprendi muita coisa sobre relacionamento no bar. O bar, as pessoas estão lá ouvindo a Alcione, que você não precisa entender nada porque a Alcione não sabe cantar as músicas dela. Porque ela enche o cu de cachaça, chega bêbada, canta o começo da frase, o resto ela enrola. Ela pode cantar qualquer coisa. Garoto, marotrano, não sei se amar, faz de mim, se eu brinquei, se eu brinquei, garoto. Quando eu não vou ter visão, para ver mim, quando as minhas pregas, levar meu corpo junto ao meu samba, olha o anel de bala, entrego a alma. Eu vou ficar no meio do povo espiando, me esgola perdendo, ganhando mais um carnaval. antes me despedir, peço ao zambista mais novo, Goianinha, quero ouvir o meu pedido final. Mas antes me despedir, peço ao zambista mais novo, quem não cantar vai morrer, o meu pedido o meu pedido bem alto vai. Não deixe o samba, amor. Mais alto. Humor, desça pra gente, não deixe, não deixe, não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o meu pedido de samba. Não, final é meu, caralho. É isso que pode o DVD. Aí tem que fazer tudo de novo. Puta que, o final é do artista. A gente bota essa porra da luz, um cenário que não tem nada a ver com o show, a gente cria tudo isso aqui. Os caras filmando tudo. Porra! Humor. Eu tô com medo, é nessa meiuca aqui. Eu sou violento. Humor foi feito de samba, humor foi feito de samba. Com quantos samba faz o humor? Olha os pedreiros carregando o samba de amor. O povo fez de samba, e vocês são feitos de amor. De samba pra gente. Samba pra gente. Samba. Obrigado. Agora não aguento mais porra nenhuma. 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 Obrigado.